Bem-vindos ao Bem-Segue-me Kiss! Esta semana estudaremos Mateus 3, Marcos 1 e Lucas 3. Preparai o caminho do Senhor. Que palavra você usaria para descrever Jesus? Amoroso, compassivo, perfeito, fiel? Cristo foi tudo isso e muito mais. Seu exemplo nos ajuda a trilhar o caminho de volta ao nosso Pai Celestial. Ele disse uma vez, Portanto, que tipo de homens deverei ser? Em verdade vos digo que deverei ser como eu sou. Um dia João Batista estava batizando pessoas no Rio Jordão. Ele havia pregado sobre Jesus a todos os seus seguidores. Muitas pessoas acreditaram e foram batizadas. De repente, ao longe da Galiléia, Jesus Cristo veio andando. Chegando perto do rio, Jesus pediu a João que o batizasse. João, ao ouvir isso, disse que era ele quem deveria ser batizado por Jesus. No entanto, Jesus Cristo foi obediente ao Pai Celestial. E disse-lhe que era necessário cumprir esse mandamento. João, então, batizou Jesus Cristo. Por que foi João quem batizou a Cristo? João Batista possuía a autoridade de Deus, também conhecida como sacerdócio, poder que lhe permitia batizar outras pessoas. O sacerdócio permite que um homem digno exerça o poder de Deus na Terra. Também nas Escrituras é ensinado que Cristo foi completamente imerso na água. Isso é um simbolismo de um renascimento. Deixar para trás nossa vida passada. E como Jesus disse, nascer de novo. Quando Jesus saiu da água, o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba e pousou sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu dizendo, Este é meu Filho amado, em quem me compraso. Jesus já tinha uma idade de responsabilidade. Hoje sabemos que a partir dos oito anos podemos tomar a decisão de ser batizados. E Cristo sabia que faria promessas muito importantes ao Pai Celestial. O batismo é o primeiro convênio que fazemos com o nosso Pai Celestial. Talvez você já tenha sido batizado. E se sim, parabéns! Você está seguindo a Cristo. Caso contrário, você pode continuar se preparando para quando tiver a idade certa, fazer a coisa certa. Quando somos batizados, recebemos a promessa do dom do Espírito Santo. E como isso funciona? Isto é um cobertor. Quando está frio, podemos usá-lo para nos aquecer. Isto é um mapa. Se estivermos perdidos, podemos usá-lo para saber onde devemos ir. Isto é uma lanterna. Quando não podemos ver nada, podemos ligá-la e ela iluminará o caminho por onde devemos ir. O Espírito Santo trabalha de maneira muito semelhante. Ele pode nos ajudar a ver o que Deus quer que façamos. Nos faz sentir seguros ao andar na luz e também ao sentir o amor de Deus em nossas vidas. Todos nós podemos desfrutar deste presente. Até o bote de ouro! Sei, salva! Ei, Aba! Olha isso! Opa! Fiz de propósito. Legal! Sim, muito legal, não é? Ah, eu me lembrei, então... Em três dias, ou talvez quatro dias, mas eu acho que três, eu vou ser batizada. Quer vir? Batizada? O que é isso? Bom, vou usar meu lindo vestido na igreja. Vou entrar na sala, onde a minha família vai estar e depois vou entrar na água. E meu pai também. Depois eu vou mergulhar na água. E depois recebo o Espírito Santo. Não parece legal? Espírito? Por que você vai fazer isso? Porque agora tenho oito anos. Acho que eu tô confusa. Ah, ah... Eu achei que tinha explicado bem. Desculpa. Agora eu... Tenho que ir. Tchau, Sofia! Você chegou cedo. Izzy, você convidou amigos pro seu batismo? Claro, por quê? Convidei a Ava, mas quando ela perguntou por quê, acho que não consegui explicar direitinho muito bem. Deu branco quando mais precisava, não é? Acontece comigo. Vamos conversar. Então, o batismo é uma maneira de mostrar ao Pai Celestial que você tá disposta a seguir Jesus. Eu sei. Mal posso esperar. E quando fazemos isso, fazemos uma promessa. E essa promessa é chamada de convênio. Sim, faço promessas o tempo todo. Eu até fiz uma na escola hoje. Preciso que você traga isso depois do recreio, tá? Eu prometo. Mas um convênio é um pouco diferente. É um acordo entre duas partes, na qual duas pessoas prometem alguma outra, entendeu? Como ontem. Mãe? Sim? Posso comer sobremesa? Se você terminar a sua sopa... Promete? Sim, eu prometo. Se você comer toda a sua sopa e colocar o seu prato na pia. Ok. Pense no bolo de chocolate. Certo, mas é muito mais. O Pai Celestial estabelece as condições do acordo, que são como as regras. Se prometermos servi-lo e guardar os seus mandamentos, ele promete nos abençoar com o seu espírito. Concorda em fazer tudo o que o Pai Celestial disser. Se eu fizer isso, ele me abençoará com o Espírito Santo. Exatamente. Uau! Você conseguiu explicar isso melhor do que eu. Oi, Sofia! Ei, então em dois dias... Ou talvez três dias... Mas eu acho que dois dias. Eu vou ser batizada. Você vai? Eu ainda não sei por que você está fazendo isso. Ah, então eu vou fazer um conf... Um convênio com Deus. É como um acordo. E se eu obedecer ao Pai Celestial, ele promete me abençoar. Vai fazer isso para receber bênçãos? Sim! Ele promete estar comigo. E é a coisa certa a fazer, assim como Jesus fez. Quero ser como Jesus. Então, quer ir? Tá bom. Eu vou tentar. E depois, talvez até tenha uma festa em casa. Mas não é pra eu saber disso. Eu vou saber disso. E aí Eheheh E aí, você gostou? Gostei, foi bem legal. Muito legal, né? Eu me senti muito bem e feliz por dentro. Sei que foi o Espírito Santo me dizendo que fiz uma boa escolha. Obrigada por vir. Gostei do vestido. Eu também, e eu gosto do seu. Obrigada. Olha isso. Oi. Haline, essa é a minha amiga Ava. Ava, essa é a Haline. Ela é muito legal também. Procuro um arco-íris depois que a chuva cai. E penso na limpeza que uma boa chuva faz. Terei a vida limpa como a terra por chover. Vou cada dia ser melhor. Depois com Deus. Nas águas do batismo Meus erros feitarão Serei assim perdoado E viverei em retidão Terei a vida limpa Como a terra pôs chover Vou cada dia ser melhor Depois com Deus viver Agora vamos às perguntas Questão 1 Quem batizou Jesus Cristo? Opção A João, o amado Opção B Lucas Ou opção C João Batista Muito bem A resposta correta é opção C João Batista Questão 2 A partir de que idade podemos ser batizados? Opção A 7 Opção B 8 Ou opção C 9 Muito bem Muito bem A resposta correta é opção B 8 8 8 9 9 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 18 19 20 21 22 23 23 23 24 24 25 23 25 25 27 28 27 29 29 30 31 32 31 32 35 32 32 33 33 33 34 35 36 36 37 37 38 39 39 39 40 40 41 42 42 42 42 43 44 45 48 49 49 50 50 43 44 44 45 46 45 46 45 E aí, você? O que mais você gostou na história de hoje? O que acha de compartilhar com sua família e amigos? Ah, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas possam vir e aprender com a gente! Te vejo semana que vem! Tchau!